Esse é meu cunhado Luminino Vamos gravar o meu primo com medo de pular Vai ou não vai? Vai, tá gravando Se tu ficar lá eu vou lá e pula Ah, Thiago, parou, parou Vai lá, vai lá Vou te dar 10 minutos, se tu não pular eu vou pular 3 minutos Filma aqui, mano, é pra mim Nesse celular cai não, ele tá filmando Aí, galera, primeiro pudo, depois é isso Eu tô com medo de pular Ele só não põe pular Vai que ele já tá apontado na água Vai que ele já tá lá Caraca, ele pulou aqui Vai Volta pra ele, galera Tá lá